Eu não quero mais sua mãe aqui na minha casa. Chega, acabou. Não dá mais, Thaísa. João, o que eu vou fazer com ela? Ninguém da família quer cuidar dela. O que você vai fazer, eu não sei, cara. Mas aqui ela não fica mais. Três meses sustentando essa mulher? Pô, chega, né, Thaísa? Três meses, cara. Eu sei, mas me dá um tempo pra me ver o que eu vou fazer com ela. Não! Você me pediu alguns dias, eu te dei três meses. Dá seu jeito, acabou. Eu não vou ficar sustentando ela não, Thaísa. Eu vou na rua resolver um negócio. Quando eu chegar, eu não quero mais essa mulher aqui dentro de casa. Dá seu jeito. Você não tem coração não, João? Você é feito de pedra, olha o estado dela! Você quer falar isso de mim? Você trata tua mãe igual um lixo. E olha que é tua mãe, você quer falar que eu não tenho coração? Ah, tá bom. Vamos deixar, eu vou dar um jeito. Tá bizarro. Quando eu chegar, se ela estiver aqui ainda, vão as duas pra rua. Tá vendo o que você me faz passar? Depois de velha me dando trabalho. O que eu vou fazer com você agora? Joga ela na rua. Abandona ela como se ela fosse um dia. Vem, vem, levanta. Vem logo. Vamos lá. Senta aí. Vai, senta aí. Vai, vem. Sempre com essa Bíblia na mão, né? Você acha mesmo que Deus existe? E ele ia deixar você passar por isso? Ó, eu vou te deixar aqui. Vamos ver o que o seu deusinho imaginário vai fazer por você. E eu cansei de ser a sua babá. Tá? Você atrapalhou demais a minha vida. Uma vida inteira se vê na minha, senhor. E aí? Agora você vai passar por mim. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto